Pessoal, vamos ver o que chegou aqui agora. Esse pedido foi feito na distribuidora Tempos, tá bom? Pedi ducha da Lorenzetti, a Loren Belo, né? Eu tenho aqui na loja, pedi isso aqui só pra complementar mesmo e tá com preço legal. Eu aproveitei e já comprei, né, essas duchas da Lorenzetti. Pra mim, são uma das melhores duchas da Lorenzetti. Ela é um modelo mais simples, mas é uma ducha que tem muita durabilidade, gente. Uma ducha dessa aqui numa casa dura no mínimo aí 10 anos, entendeu? Eu tenho uma na minha, tem muito mais tempo que isso, né? Mas é um tempo médio, né? Pelo menos a experiência que eu tenho com essa ducha aqui. Pegou também aqui tinta, né? A distribuidora Tempos, ela trabalha com essa tinta viva, né? Que é uma fabricação própria. Na verdade, se terceiriza, né? E coloca a marca deles. E só a Tempos vende essa tinta, que é a tinta viva. É uma tinta intermediária, uma tinta bacana. Tem uma cobertura razoável. Essa aqui é a Branco Gelo, de 3 litros e 600. Não sei se você ainda viu, a Branco Gelo tá aqui. Vende também lâmpada. Essa aqui é a lâmpada da marca Fox Lux. 9 watts, LED. Essa aqui é a lâmpada que mais vende, tá bom? Na loja. É a que mais tem saída aí. Tá, luz fria. Alicate Tramotina, de 8 polegadas. Alicate Master. E aí vem fita isolante da marca Delbras, tá? 10 metros. Também pedi. Fita isolante sai bastante. Luva de correio. Gente, esse produto aqui na Mercante tava com preço assim. Bem mais em conta que qualquer outra distribuidora que eu trabalho aqui. E aproveitei também. Comprei a luva de correio de 25 da marca Crona, tá? Tava tipo assim, 40% a menos que qualquer outra distribuidora que eu trabalho. Então, realmente aproveitei. E pra mim a luva de correr da Crona é uma das melhores luvas de correr. Por conta do encaixe dela. Então, o encaixe dela é bem melhor que as outras. Tem umas que você coloca e tem muita dificuldade. Da Forte Ler, pra gente, é muito ruim de você conseguir encaixar no cano. E qualquer outra marca. E já da Crona, não. Qualquer marca, ela entra assim, tranquilo. Entendeu? De forma bem eficiente aí. Pedi também vedalite, né? De um litro. Vedalite de um litro. Aí vem martelo da Tramotina de 25 centímetros. Um martelo muito bom. Pedi também tinta spray. Você pode fracionar tinta spray na Temps, né? Ah, pedi dois pretos que eu tenho aqui na loja. Só foi pra complementar. Spray preto. Spray branco. Spray vermelho. Spray amarelo, né? Da marca também Leve e Use. É uma marca que só a Temps também vende aí. E tem umas coisinhas aqui também. Ó, luva. Aquela luva de borracha, né? Latex Light. Luva multiuso, luva de borracha. Sai também aqui na loja. Cap, que é o tampão de 20, saudável. Também. Da marca Crona, né? A Temps tem um preço muito bom da Crona. Tem luva. Luva normal aí. Luva saudável. Luva lisa de 25. Crona também. Chegou aí. Né? Erk. Produtos da Erk também tá na promoção. Essa torneirinha da Erk tá com preço muito bom. A torneirinha preta da Erk. Na Temps. Preço top demais. E por fim, gente. Acento sanitário da Erk também. É um alfadado. Da cor branca. Estava com preço bem bacana, tá? Então foi essa compra. Fazer esse vídeo aqui rápido pra vocês. Aí eu tenho que fazer os lançamentos agora. Lançar no sistema. Colocar o preço. Né? Aquele procedimento padrão que a gente sempre faz. Tá bom? Então fica esse vídeo pra vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.